Tu de medo de favela, hein? We clod, we chained our hearts in vain We jump, yeah, 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 yeah We clod, we chained our hearts in vain E boteiro não traz felicidade Manda buscar, não traz pra quem não sabe Uou, com que gastar, então aprende mané E vende novo adidas no pé Que hoje tem rolé, é daquele jeito Portanto, Cristian, Aldier, também que tem E agora não tem pra ninguém Pesado de ouro, no bolso é várias notas de cem As naves tá lá fora, mas aqui nós desenrala Diária VIP, eu esquichadão toda hora É só moleque firmeza, é só moleque da hora Tão cheiro chegando, e hoje a noite é nossa Ela quer os, ela quer os, ela quer os Ela quer os tentação Quer bebê xandão, quer ficar de camarote Com os moleque patrão Então vem bandida, que nós tá patrão Faz por merecer, que nós te dá condição Ela quer os tentação, quer bebê xandão Quer ficar de camarote com os moleque patrão Então vem bandida, que nós tá patrão Faz por merecer, que nós te dá condição Só grosso, pus e invejoso Que o recalque tá demais Tudo que eu faço, tu critica Dá um tempo, dá uma paz Eu só quero paz e ficar suave Com as mais mais E as mais mais não é besta Sabe o que que é bom Por isso que ela só quer Ostentação Ela quer ostentação Quer bebê xandão Quer ficar de camarote com os moleque patrão Então vem bandida, que nós tá patrão Faz por merecer, que nós te dá condição Ela quer ostentação Quer bebê xandão Quer ficar de camarote com os moleque patrão Então vem bandida, que nós tá patrão Faz por merecer, que nós te dá condição Faz por merecer, que nós te dá condição We call, we chain our hearts in vain, we come We call, we chain our hearts какayıache Pepe, pepe, pepe江 sandy Te manda a buscar